Para os cristãos, toda a vida é única e cada pessoa traz uma vocação dada por Deus. Vocação a rigor significa um chamado de Deus, uma escolha de Deus para uma pessoa servir-lo em um determinado local dentro da igreja. Os leigos, que não são chamados a uma vocação religiosa, também trazem uma missão a cumprir, que vai além de uma profissão. Uma força interior que move essa pessoa para uma causa, para uma coisa maior do que a sua existência. Então, é maior do que as suas habilidades. Ou seja, efetivamente, quando ela entende aquele chamamento interior, aquilo que vai fazer sentido para a existência dela, naturalmente ela vai encontrar ali uma vida que tem um para que existir, né? Uma vida que tem para que a gente vai acordar cedo, porque o sofrimento é inerente à existência. Giovânia é do interior de Sergipe. Ouviu o chamado com apenas 11 anos e na juventude teve a oportunidade de responder. Quando eu completei meus 17 anos, veio de novo aquele desejo ardente de corresponder com a vontade de Deus, vontade de seguir a vida religiosa. Aí fui trilhando um caminho, conheci as irmãs ministras dos empregos de São Camilo, e quando eu completei 20 anos, fui para a congregação. Fiquei lá cinco anos, foi uma bênção, foi um tempo de muito aprendizado, um tempo de muita graça de Deus. E nesse período, eu conheci a Canção Nova. Então, eu me descobri como missionária na Canção Nova. E a minha vocação era servir desse jeito, na evangelização do Atu, na catequese. Encontrar o projeto de Deus para a vida exige empenho. A descoberta se dá por etapas, passa por desafios, mas se completa em realização. Os desafios simplesmente significam que nós devemos ter uma confiança plena em Deus, uma visão de fé, uma visão sobrenatural, uma certeza de que Deus é quem chama, que não é uma escolha humana, como uma escolha de alguém que faz uma profissão ou outra. E saber que Deus chama para entregar tudo e para dedicar todas as energias e todas as forças no cumprimento dessa sua vontade. Para manter uma vida de fidelidade a Deus, numa vocação, é fundamental cultivar a vida espiritual, a vida interior. E hoje eu posso dizer que eu sou realizada na minha vocação, eu sou feliz no que faço.